Pontos importantes, as duas maiores economias impactando o globo como um todo, todas as demais economias. A gente falou até bastante sobre isso em relação a essa recuperação mais lenta da China que acabou aí, de certa forma, impactando negativamente as perspectivas de crescimento de outros países e traz aí, claro, uma pressão inclusive no preço das commodities para baixo. Isso tudo acaba, de certa forma, influenciando bastante. Há uma grande expectativa justamente que esses novos programas anunciados na semana passada lá na China façam aí com que também a economia ganhe um fôlego e possa trazer um crescimento maior. Ou seja, há uma grande expectativa em todo esse cenário geopolítico em relação à recuperação de demais economias. A gente vai falar agora sobre o Reino Unido, ainda nos destaques internacionais. O Reino Unido quer que o Brasil use a sua influência para conter a Rússia lá na invasão da Ucrânia. Pelo menos essa é uma afirmação da embaixadora britânica aqui no Brasil que disse durante uma entrevista que o país tem uma voz importante e que está de volta neste cenário internacional e que por isso, então, o papel do Brasil seria usar esta voz para influenciar a Rússia. A embaixadora, na verdade, acabou trazendo esse pedido, essa afirmação durante uma entrevista e lembrando que o embaixador brasileiro, Celso Amorim, esteve em Moscou e então o Brasil tem que, falou ali que o Brasil tem que usar esta influência. Pelo menos foi este apelo em que ela fez. A afirmação dela é que o primeiro-ministro Rishi Sunak já conversou, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak já conversou a respeito deste tema com o presidente Lula durante a coroação do rei Charles III. A embaixadora disse ainda que poucos líderes têm acesso direto ao presidente russo e que, então, as chances ali precisariam ser aproveitadas para mostrar a ele que o conflito precisa acabar e que a carta da ONU e a integridade territorial da Ucrânia precisam ser respeitadas. Vale lembrar, né, Felipe, que ela trouxe aí esse apelo como um todo. Lula já foi, inclusive, conversou pessoalmente com Vladimir Putin, tentou ser aí esse grande articulador desta paz mundial. O próprio Xi Jinping, que nós estávamos falando agora há pouco em relação à China, também tentou exatamente. Mas, né, apesar deste poder que a embaixadora aqui do Reino Unido acredita que o Brasil tenha, é uma sinalização ali muito difícil de que consiga trazer realmente, né, colocar aí essa possibilidade aí de convencimento ao Vladimir Putin, né? É, Paula, por mais esforços que o Brasil faça e tem feito, né, mandando, inclusive, Celso Amorim, que é um grande articulador internacional, foi, inclusive, um ministro de Relações Exteriores muito bem quisto pela comunidade internacional, parar ou diminuir uma guerra, né? Isso acaba envolvendo não só esforços de um país e não só pedidos, né? Tem que ter contrapartidas também, justamente pelo fato de que a Rússia, depois da invasão, tem feito uma série de pedidos para a Ucrânia para poder parar a guerra. Assim como a Ucrânia, né, diz que a Rússia precisa sair e devolver os territórios conquistados, inclusive a Crimeia, né, que foi conquistada lá atrás, né, há muitos e muitos anos. Então, é uma situação bastante sensível, delicada e que envolve um poder muito forte de articulação. Claro que o Brasil tem interesse também, né, em acabar com a guerra, não só pelo cenário internacional, mas também pelo protagonismo que pode conquistar no cenário internacional caso consiga fazer esse movimento. Então, a gente percebe que tem essa possibilidade e, claro, o presidente Lula gostaria muito que isso acontecesse. Tchau, tchau.